Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, galera do YouTube, todos os amigos, de todos os vídeos, de todos os dias, companheiros, seguidores do canal, vocês que já são inscritos, você que ainda não é inscrito no canal, eu quero mostrar para vocês aqui, esse vídeo com bastante cuidado, para que vocês possam entender exatamente quando, como e se é possível recuperar ou consertar essas motobombas, ou seja, bomba de saída de água das máquinas de lavar roupa, isso aqui pode ser de qualquer marca de máquina de lavar, certo pessoal? Na verdade isso aqui é, posso dizer que essa aqui é uma bomba universal, universal, ela é uma bomba nova, e posso dizer que é universal, por quê? Você pode usar ela em qualquer marca de máquinas, quando você for comprar uma bomba de máquina, a única máquina que exige um pouquinho mais de vocês, seria a GE, por quê? A GE, ela tem esses dois terminais bem juntinhos, certo? Não é assim, separados, longe um do outro, a GE, né? No caso da máquina GE, também às vezes da Mab, da Daco, mas a grande maioria das máquinas hoje é Brastemp, Consul e Electrolux, aí tem a Vank, tem a Miller, algumas outras marcas, aqui no Brasil não são muitas outras marcas que aparecem, aí aparecem outras marcas, como a Colormac, que já está desaparecendo do mercado, também tem muitas e muitas marcas de tanquinhos, né? Que eles não usam essas bombas, não sei quando ele é semi-automático. Então pessoal, eu quero dizer para vocês que essas bombas aqui, quando você for comprar lá na loja, às vezes eles falam, não, mas não tem a tal bomba da tal máquina, eu quero dizer para vocês que essa bomba dá certo em qualquer máquina, em qualquer máquina de lavar você pode usar. No caso da GE, que os terminais são diferentes um do outro, são juntinhos, não são iguais a essa, você pode também colocar, porque você pode fazer o chicotinho e colocar do jeito que ele é. E se é separado, você pode separar o chicotinho, fazer o chicote separado, dividido para dois terminais. Então, deixa eu mostrar para vocês aqui. Vou colocar aqui de uma maneira mais fácil para vocês poderem ver. Só abaixar nossa câmera aqui para ficar mais próximo, deve estar um pouquinho longe. Aqui vou deixar bem perto, para que nós possamos ver com clareza. Por exemplo, esta bomba, que está aqui do lado, ela parece muito com a outra. A única diferença que você está vendo aqui, é que essa aqui é meio rosinha, meio pink, esta hélicezinha aqui, que é o que faz a água subir. Ela gira, quando a bomba está boa, funcionando, e a água sobe. Mas agora, vem aquilo que nós falamos. É possível consertar essas bombas? Olha aqui. Quero mostrar para vocês que uma grande parte hoje, não é mais possível. Já foi possível. Já foi possível. Por quê? Hoje elas vêm lacradas aqui. Vocês podem ver aqui, não estou passando a chave. Onde vai o retentor? Elas são lacradas, as bombas. Não é como as mais antigas. Então, essa aqui, geralmente, você não tem muita opção de consertar ela, quando o defeito é aqui dentro. Certo? Se o defeito for aqui dentro, onde tem essa peça magnética, esse imã aqui, então, dificilmente, você vai conseguir consertar. Dificilmente. Porque você não vai conseguir tirar essa peça e fazer a limpeza ali dentro, passar a graxa e fazer outra, né? É refazer ela. Então, fica meio complicado para você. Agora, se você tiver uma bomba de um outro modelo, que eu vou mostrar para vocês aqui, aí vocês vão ter acesso, tá? Vocês vão ter acesso aqui dentro. Vai ser possível desmontar, tirar aquela parte da frente que é, que tem o magnético aqui, o induzidozinho dela. Aí você pode fazer a limpeza e você pode também consertar. Vamos abrir esta bomba aqui. Ela parece ser mais antiga. Então, vamos abrir essa aqui. Olha como está enferrujado. Então, pessoal, tem muitas que dá conserto e outras que não tem jeito. Vamos abrir. para que vocês possam ver. Vão ver, eu também quero ver se essa aqui ainda é das que dá conserto. Existem alguns modelos que ainda dá conserto. Mas vocês podem ver que aqui eu já peguei três bombas, quatro bombas e todas elas são com o laque fechado. Olha aqui, esse laque não sai. Isso aqui não tem como você tirar. Você não consegue remover para ter acesso ou então fazer um conserto. Vamos ver mais uma bomba. Aqui temos um outro modelo. Me parece muito que também não sai. então eu quero dizer para vocês o pessoal está pedindo vídeo aí de conserto de bomba, de válvulas. Mas, gente, as bombas eles estão fazendo agora de uma maneira mais sofisticada ou então seja mais complicada para que você não possa consertar. a maioria das bombas de hoje já não tem mais como você fazer o conserto porque elas vêm lacradas de uma maneira que você não tem acesso ali dentro, né? Para você não poder consertar. Quando ela pifou, pifou, joga fora, compra nova. Mas ainda quando ela for... Veja só, eu vou abrir mais uma aqui, vamos ver se essa dá conserto. Olha aqui. É que um rapaz fez um vídeo, está no YouTube, né? No vídeo dele ele mostra ensinando você tirar essa peça aqui de dentro, fazer limpeza, consertar, limpar tudo aqui, e recuperar a peça, né? Tudo bem? Eu até concordo. Quando ele fez o vídeo era fácil porque essas bombas aqui, no caso as que ele mostrou, essa peça era removível. Toda essa peça aqui, essa peça plana e volta aqui, toda ela era removível. Você tirava de dentro, fazia limpeza, ajeitava, trocava alguma coisinha, passava uma graxa e beleza, ficava funcionando. Só que hoje não. Hoje, você pega cinquenta bombas dessas aqui, de cinquenta você talvez encontre três ou quatro que você consegue fazer manutenção, porque elas não têm mais a chance da manutenção. Mas aproveitando para dizer para vocês, como testar essas bombas? É fácil. vamos fazer um teste aqui para ver se essa aqui, por exemplo, está funcionando. Tudo bem? Então, vocês viram que essa parte de consertar elas já caiu da moda. Algumas você consegue, mas é muito poucas entre tantas. Eu vou descascar a pontinha desse fio e vou ligar aqui na tomada para nós ver se vai funcionar direto na tomada, porque não precisa estar na máquina, viu pessoal? A bomba você testa fora da máquina diretamente na tomada. Usa a tomada de energia com um pouco de cuidado, se não tiver muita experiência, bastante cuidado é bom. Vamos ligar aqui e vamos ver se vai rodar. Vou colocar na tomada aqui, pessoal. Vou colocar na tomada essa pontinha. Vamos ver se vai girar essa coisinha aqui, a hélice. Vamos ver? Olha aí, essa aqui está tirando. E se você me perguntar se essa bomba está boa, eu diria para você que ela ainda dura muito tempo. Esse capucho aqui e ela ainda aguenta muito tempo, porque ela não está muito barulhenta. Pode ver que o barulho dela, ela até está fazendo barulho, mas porque está encostada na mesa. Se eu levantar ela, olha aí, o barulho está razoável. quer dizer, tem um pouco de barulho, mas não está destruída. Ainda funciona, olha aí. Legal. Então, agora nós vamos tirar o fio daqui da bomba e vamos testar outra. O que eu quero deixar claro para vocês também é que é possível testar essas bombas fora da máquina. Não precisa estar na máquina. Olha aqui, vamos mais uma. vamos fazer um teste para ver. Vamos ver se essa bomba está boa ou não. Se ela estiver boa, isso aqui vai girar normal e até sem muito barulho. Vamos ligar. deixa eu colocar os dois fios. Já coloquei um, agora é o segundo. Olha aqui, nenhum sinal. Olha aí, galera, vou mostrar para vocês a tomada aqui, eu abri a tomada aqui para poder colocar embaixo para vocês ver que realmente a gente não faz vídeo de brincadeira. É bem simples, mas é bem verdadeiro. Olha aí, colocando ali o fio, não presta. Agora, por que não presta? Por que não dá nenhum sinal? Onde está a queima? Bom, isso você ainda pode arrumar. Se você tiver interesse, se você quiser, se você souber, você pode arrumar. Vou mostrar o que que acontece, o que que queima nessas bombas? Eu vou mostrar para vocês, porque os meus vídeos importam muito, é que vocês gostem deles. Se vocês não gostarem dos meus vídeos, pode reclamar aí pessoal, tá bom? Pode falar, se caso não estiver legal, alguma coisa a mais que vocês querem saber, pode fazer a pergunta. Agora vamos ver se essa bomba tem como recuperar ou não. Bom, agora eu vou dizer para vocês, essa aqui não tem recuperação. olha aqui, olha a cor que está, isso aqui está todo derretido, todo queimado, então esse aqui é ferro velho, tá? Mas não joga fora não, isso tem valor, certo? Isso aqui é cobre, tem um certo valor. se você pegar muitas bombas dessas aqui e cortar e tirar o cobre, você pode fazer um bom dinheiro, está em torno de 18 reais o quilo dele, né? Então você não pode perder, porque é dinheiro, se você jogar fora dinheiro, eu vou juntar, então alguém vai juntar, né? Então não joga fora, porque é dinheiro. Caso você não precise de dinheiro, manda para a gente, tá ok? Eu quero dizer para todos os meus amigos aí que estão sempre nessa corrida, né? É uma corrida em busca de dinheiro e para que nós ganhe dinheiro, o que nós fazemos? Trabalhamos, certo galera? Trabalhamos de sol a sol, sem parada, né? E essa aqui, como eu falei para vocês, é uma bomba nova, vocês podem notar uma grande diferença do barulho dela. Eu vou ligar aqui, vocês vão notar uma diferença bastante grande em comparação a qualquer uma das outras. Vou deixar ela aqui na mesa para ver se ela faz o máximo de barulho, porque na mesa é que elas fazem barulho. Se tiver erguida, o barulho é pouco. Eu vou mostrar para vocês. Dá uma olhada. Vou ligar, vocês podem ver que vai girar. O barulho é bacana, não é? Vou desligar, ligar de novo. Olha aí. O barulhinho é gostoso. Se eu levantar ela, não dá nem para ouvir, praticamente não. Olha aí. Agora desligou. Vamos ligar de novo. Olha aí. Praticamente não dá para ouvir quando ela está erguida da mesa. Se eu encostar na mesa, ronca, né? Porque a mesa treme. Tá ok, galera? Então, muito obrigado aí se vocês gostaram. Deixa o seu like aí. Se não é inscrito, se inscreva no canal e fala com a gente. Tá ok, pessoal? Eu vou deixar na descrição do vídeo aí meu WhatsApp. Caso você se interessou, goste ou queira aprender ou tiver alguma sugestão, quiser mais vídeo, certo? Quero mandar um abraço aí aos nossos amigos aí da Paraíba, né? Os nossos amigos da Paraíba, também do Rio Grande do Norte. Temos alguns amigos aí que estão mandando para nós e pedindo para que nós volte gravar e para que mostre mais vídeos, né? O Neto Alves lá da Paraíba também, locutor de rádio. Um abraço, Neto Alves. Um abraço aí a toda a galera, tá? E a toda a galera do Neto Alves, tá bom? Pessoal, muito obrigado mesmo. Muito obrigado. Quem sabe o Neto Alves vai dar um grito para nós aí, tá bom? Um abração e que Deus abençoe vocês e muito sucesso, galera. Se quiser mais vídeo, claro que eu vou estar sempre gravando, mas caso vocês querem alguma coisa diferente, dá sugestão aí. Agradeço a todos que estão mandando sugestão, que estão passando ideias. eu estou feliz com isso. Muito obrigado e até o próximo. Valeu, galera. Tchau.